Oi, a paz esteja com você. Missão. Talvez este tema traga de imediato à sua mente alguns nomes de missionários exemplares. A Virgem Maria, o Apóstolo Paulo, José de Anchieta, Francisco Xavier, Teresinha do Menino Jesus ou outros. Hoje, gostaria de falar sobre uma missionária não canonizada, mas é uma personagem bíblica famosa. Está no Evangelho de João, capítulo 4. Isto mesmo, a Samaritana. Já reparou como ela é um ícone missionário? Sim, de discípula missionária, de convertida que gera convertidos. Jesus, passando pela Samaria, porcicar mais especificamente, sob o sol do meio-dia, resolveu descansar sozinho junto ao Poço de Jacó. Ali apareceu uma mulher daquela região. O fato de ela ser mulher e samaritana já era suficiente para Jesus, um judeu, não dialogar com ela. Mas ele, rompendo as barreiras, ousou lhe pedir água. Foi o início de um bate-papo, onde ele, aos poucos, foi revelando quem ele era e o que ele poderia oferecê-la, até o auge de declarar que ele era o Messias esperado. Ah, essa grande revelação veio após ele dizer o que ela estava vivendo. Diante desse encontro transformador com Jesus, em que ela pôde conhecer aquele que já a conhecia, ela não se conteve. Deixou seu passado, seu cântaro, ali mesmo. E, nos diz o evangelista, correu à cidade dizendo a todos, vim de ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Pouco depois, João, o evangelista, conclui, Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. E diziam à mulher, já não é por causa de teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. É belo o encanto daquela mulher que fora saciada pela água viva. O seu encanto jorrou aos outros. Ela incansavelmente anunciava sua maravilhosa experiência. Foi pessoal. A experiência dela foi, ele me disse tudo o que fiz. Por causa dela, que correu a contar a eles, a outros, a novidade, eles mesmos fizeram suas experiências pessoais. Nós próprios o ouvimos e sabemos. Ela não quis obrigar ninguém. Apenas propôs. Não seria ele o Messias? Vim de ver. Ela foi e contou, instigou, motivou. Seu amor, seu encontro com Cristo não a acomodou, mas a incomodou a ponto de ela correr após deixar o que levava até ali. Penso como foi a enculturação do anúncio cristão nas terras da Samaria. Não houve imposição. O dia mundial das missões de 2021 teve como tema Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. No mês de outubro, somos convidados a aprofundar nossa consciência, nossa vocação e ação missionárias. A Samaritana tem muito a nos ensinar. Jesus nem precisou pedir a ela explicitamente que o anunciasse. Para ela, bastaram poucos momentos com ele para se encher dele e levá-lo aos demais. Seu novo cântaro era seu coração, sua vida cheios da água viva. Sua missão foi fruto de um encontro, de fé na palavra, do transbordar de amor e de sentido vital. Encontremos-nos com ele, saciemo-nos dele e não deixemos de afirmar o que vimos e ouvimos. Vamos que vamos, firmes na missão. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri